Pessoal, oi, pessoal. Atenção, atenção, o campus pare... A todos os campuseiros de primeira viagem, de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e o que mais puder. Agora aqui no palco principal, vamos ter alguns testemunhos para vocês aprenderem como utilizar a campus do jeito correto. Não, a gente não vai falar de regras aqui, beleza? A gente vai falar de como você sair daqui com sucesso. Beleza? Como usar campus como um trampolim para outras coisas na sua vida. Então, campuseiro que está aí jogando, que não está, venha que agora vai ser a hora de mudar a vida de vocês. Quem está aí no palco? Quem é a primeira vez? Olha aí, temos iniciantes. Quem é a segunda, terceira edição que vai na campus pare aqui? Então, a gente vai começar a falar um pouco da gente, para vocês entenderem, porque a gente está aqui em cima. E aí, à medida que o pessoal vai chegando, a gente tem uns convidados aqui para conversar. Então, Kardec, quem é você? Era melhor para você, né? Mas de boa. Então, pessoal, prazer. Me chamo Alain Kardec. Tenho 23 anos. Atualmente, eu, junto com a Clara, o Guiço, a Mona, nós somos Guild Masters da Campo. O que seria isso? São pessoas que fazem a conexão entre campus pare e comunidades. Então, a gente meio que faz esse contato e ajuda para que as comunidades sejam promovidas dentro da campus pare. Sobre meu testemunho. A minha primeira campus pare foi aqui em Natal. Foi o convite da Clara e do Guiço. Na verdade, eu vim eles querendo ou não. Fui convidado para palestrar. E, tipo, desde a minha primeira campus pare, muita coisa mudou em minha vida. Então, do ano passado para cá, já é a minha quinta campus pare. Ou seja, em um ano, eu já fui em cinco edições. Todas elas junto com as comunidades. Então, eu pude trazer, criar esse contato, conhecer gente do Brasil inteiro. E eventos, além da campus pare, por causa dela, levando o nome dela, o que ela pode ser capaz. E é uma honra estar aqui conversando com vocês. Atualmente, eu sou um dos... Sou membro ativo do Jerimum Hackerspace. O Hackerspace aqui de Natal. Para vocês que quiserem conhecer, nós estamos com a bancada ali atrás. Está tendo diversos conteúdos. Inclusive, deixo o convite a vocês. Também organizo um Hackerspace na minha cidade do interior, chamado Caboret. E participo de algumas comunidades... Sou ativo em algumas comunidades no qual posso participar dos eventos, sempre ajudo e converso, que é a Ponte Livre, no qual eu aclaro a coordenadora. E também no Grupo Pai. Sou estudante da UERN, formado pelo IFRN do campus Apodi. E, tipo, é uma honra estar aqui, primeiramente. E, tipo, é um leque de oportunidades que você pode ter. Principalmente porque você está juntando não só tecnologia e empreendedorismo. Não, vamos pular tudo isso. Vamos pular a questão de se conectar com as pessoas. Você vai ter pessoas de todos os... Como é que fala? Ramos. Não só da tecnologia, mas todos os ramos. E você vai se conectar com elas. E, quem sabe, encontrar sua primeira oportunidade de emprego. Ou, se não, ir para uma área que você não sabia que existia e quer ir para lá. Então, esse é um pouco do meu testemunho. E a Campus Party mudou a minha vida dessa forma. Me conectando com pessoas para que eu possa, tipo, aprender mais e ensinar o que eu sei. Mas, e claro, e você? O que é a Campus Party para você? Quem é você, na verdade? Gente, Kardec ensaiou isso no espelho para contar para vocês, que não é possível. Eu vou ser bem mais resumida que ele. Primeiro, quem aqui faz parte de alguma comunidade que está aqui na Campus? Olha aí essa galera que linda. Para quem não sabe, lá atrás, está fazendo um barulhão hoje. Tem quatro comunidades que estão com vários conteúdos acontecendo, né? Algumas palestras, tem workshops. Amanhã a gente vai continuar também com atividades lá. Mas também essas bancadas aqui que vocês veem, que tem muita galera jogando, tem muita história. E meio que nas minhas, lá em meados da Campus Recife, quando eu comecei a ir para a Campus, eu era a pessoa que ficava nessas bancadas com os meus amigos e a gente fazia as coisas ali. E não, era isso. Até eu começar a criar mais coragem. Vim, na época, você podia, o palco não estava tendo atividade. Aí a gente fazia imaginação, né? Ficava brincando no palco e tal. Era bem legal. E aí, com isso, eu comecei a, assistindo as palestras, começar a interagir com as pessoas que estavam palestrando. Porque, tipo, hoje eu estou aqui, amanhã você pode estar aqui. Não é, você não precisa ter um currículo gigante, apesar de Kardec ter passado dez minutos falando do currículo dele. Mas, você está aqui falando do que você sabe, é a parte mais legal da Campus. Porque todo mundo aqui vai ter alguma coisa que vai saber falar, sabe? E vai sempre, alguém vai querer ouvir, vai querer aprender também. Então, eu comecei a conversar com os palestrantes, que eu queria me conhecer um pouco. E foi assim que eu cheguei ali, naquelas bancadas. E hoje, estou fazendo parte dos Guild Masters, que fazem com que tenha conteúdo ali também, além dos palcos. E eu comecei palestrando lá. Eu comecei dando palestra numa bancada. Até, e hoje, dá palestra no palco. Está aqui, né? Palco principal da Campus e tal. Muito legal. E, assim, meu currículo, na verdade, eu sou... É maior que o meu? Não, não é maior, não. Mas, eu sim, eu faço parte de algumas comunidades e coordeno elas aqui em Natal. Todas de Natal. Aff, são algumas comunidades. Participo de vários eventos. Eu trabalho com infraestrutura. Trabalhando com isso, eu acabo procurando conhecer pessoas mais desse nicho. Eu vou estar dando uma palestra voltada à segurança e infraestrutura aqui no palco Codes também. E acabo meio que trocando essa ideia. Porque o fato de eu saber um pouco de infra, não quer dizer que eu só vá procurar informações sobre isso. Então, quando eu estou aqui nos outros palcos, é o momento de eu aprender aquilo que as outras pessoas sabem. Então, eu acho que, para mim, a Campus é isso. É estar aqui com vocês. A gente tem experiências diferentes. E o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que estar aqui, estar aí, estar ali, é super, sabe? É perto. Não é nada muito extremo. Não precisa ter história de vida para estar aqui. Você precisa apenas ter coragem. É sair da zona de conforto para ir lá e apresentar aquilo que você sabe. Porque alguém quer aprender com você. Tanto que a nossa palestra é o Guia do Sobrevivente na Campus. É um nome assim, nem eu lembro mais. Mas é uma ideia de, tipo assim, quem tem dúvida aqui sobre o que é a Campus, o que fazem na Campus? Alguém? 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 Ninguém tem dúvida? Incrível. Porque quer dizer que vocês estão vivendo a Campus. E, à medida que vocês estão vivendo ela, vocês estão descobrindo coisas novas. Você. Você tem algum testemunho para dar? Não, primeiro, quem é você, Guiço? E o que a Campus representa para você? Ele é um animador, gente. Vocês não entendem. Ele é um animador. Agora sim. Enfim, não importa muito quem sou eu. Eu só queria pontuar uma coisinha. Talvez vocês não saibam o porquê estão aqui. Nem eu sei. A gente não sabe. Mas a ideia dessa palestra é que vocês saibam algumas coisas a fazerem aqui. E a gente vai chamar alguns amigos, perguntar para algumas pessoas, para vocês verem que a experiência com cada um é diferente. Só que a experiência que rola aqui na Campus Party, às vezes não fica muito claro isso, né? Que quando a gente chega a um evento desse tamanho, numa cidade dessa, todo mundo fala, nossa, olha que legal, um evento gigante, um não sei o quê, e muita coisa, muita gente, gente famosa, um mad dog, não sei o quê, sei o que lá. E esquece da parte mais importante, que são vocês e o que vocês vão fazer daqui para frente. A Campus Party aqui em Natal vai ser três dias. Então é um mega evento que vai durar três dias. Depois desses três dias, toda essa grana que foi gasta com microfone, com gente trabalhando e tudo mais, precisa servir de alguma coisa. E não sou eu que vou fazer isso. É você, é você, é você. Vocês vão fazer para vocês e para as pessoas perto de vocês, certo? E só para começar um exemplo, tem um cara vendendo o bottom lá no final. Ô cara do bottom! Ô! Ô cara do bottom lá no final, só para vocês terem uma noção da experiência dele. Ele veio lá de Brasília, fez vários bottoms para vender aqui e pagar a faculdade. Então olha a transformação que ele está usando para o evento. E vamos lá comprar a bottom do cara, beleza? Então essa experiência que ele está tendo aqui, que vocês também podem fazer, sei lá, vender alguma coisa ou vender outra coisa. Já vou começar puxando aqui o rolê. Tem um amigo aqui, muito gente boa, que ele vai contar o que ele fez com a campus do ano passado, o que aconteceu esses dias. Conta para a gente, fala o teu nome, de onde você é. Não pode falar que é Clayton, fala o seu nome verdadeiro, vá. Oi, meu nome é Clayton. Não, é o Whindersson Nunes, pô. O Whindersson da Campus Party, dizem que eu pareço. Eu sou de Manaus e tipo, bem, eu conheci a Campus Party no ano passado, cheguei sem conhecer ninguém, literalmente ninguém, só conhecia. Anderson, amigo meu. E a minha network, ela aumentou num tamanho sem igual, sem igual. Tipo, eu vim e pensei, caraca, é um evento do tamanho do mundo, eu sou novo na área da informática, tipo, entrei no curso de sistemas de informação, sem saber praticamente de nada, de programação, algo do tipo. E tipo, cara, eu cheguei aqui, a galera, muito gente boa, consegui me enturmar, a galera me acolheu de uma forma sem tamanho. Então, o que eu indico é, cara, não tenha vergonha de chegar e perguntar, não tenha vergonha de chegar, boy, o que você tá fazendo aí? Quem são vocês? De onde vocês são? Cara, você encontra a gente de todo lugar do Brasil aqui, entendeu? Tipo, eu vim de Manaus, do Amazonas, no meio de uma tribo indígena, brincadeira, moro na capital. Mas, entendeu? Tipo, não deixa ser uma tribo. Então, é isso aí. Tipo, a minha network cresceu hoje em dia. Eu já, por exemplo, tô com a galera da Gerimum e, tipo, e tudo me enturmando. E a Campus Party, ela deu um upgrade na faculdade, por exemplo. Eu já, mas meu amigo Anderson, que tá ali, a gente já fez a organização de três eventos na faculdade. Entendeu? Tudo com a inspiração da Campus Party. Com a nossa network, por exemplo, levamos o Guiço, no último evento que a gente sediou lá, que foi o Compapo, o Papo de Computação. Levamos o Galeno, que é um grande profissional também na área. E isso a gente conseguiu através de webconferência. Coisa que, tipo, nós não temos o dinheiro pra levar essas pessoas até lá, mas nada que uma videochamada não resolva. Entendeu? Então, tipo, e isso eles foram de graça. Tá ligado? Simples fato de a gente conhecer, ter aquela amizade. Então, aumente sua network pra que você possa fazer isso. Não tenha vergonha, não tenha medo que tudo acontece. Viu? Palmas pra ele aqui. Sem contar que ele foi o narrador oficial do campeonato do ano passado da Campus. Aí ele ficou conhecido, tem até vídeo dele na Globo, ele narrando os jogos de Street Fighter. Então, ele atualmente é o nosso mestre de cerimônia oficial. O bicho fica com vergonha, sendo que o bicho no ano passado tava lá. É, você matou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Próximo exemplo, vai lá, Guiço. Legal, mas vocês entenderam que, tipo assim, a Campus durou quatro dias aqui o ano passado. E nesse pouco tempo, ele conseguiu fazer contatos, teve vários palestrantes foda que foram lá no interior do interior do interior. E teve um puto evento, né? Numa cidade que talvez não teria nada. E não foi a Campus Party que chegou até lá. Foi alguém que tava aqui e levou isso pra lá. Certo? E quem levou pra muito longe também, Diegão, conta um pouco da sua experiência pra gente. Boa noite, pessoal. Eu tô na Campus desde 2012, 2013. Na primeira Campus de Recife, eu não lembro exatamente o ano. Naquele tempo, eu tava saindo do colégio, acho que tinha uns dois anos, eu não sabia exatamente o que vou fazer da vida. E aí tinha um evento de tecnologia, e eu falei, tá, vou nesse evento, vou ver o que dá. E aí eu comecei a mexer com Arduino, com robótica, conheci o mineiro, com quem trabalho hoje. E aí ele organizou um campeonato, que por sinal a gente tá organizando hoje, que é o concurso Leve-se o Robô. E aí eu conheci a Robô Livre, e a gente começou a organizar campeonato de robótica. Eu passei por esse campeonato, a gente venceu esse campeonato, e no ano seguinte, na Campus Recife 2, eu já tava palestrando. Tipo, um negócio que eu totalmente sem pretensão. Eu fui pra um evento que, pô, tô perdido aqui na vida, não tô fazendo nada aqui em casa, saí do colégio, e vou tentar o que fazer. Conheci um cara de robótica genial, que foi mineiro, da Robô Livre. Hoje eu trabalho com ele, e hoje a gente dá oficinas, organiza palestras, tem toda uma conexão. E a experiência que a gente teve na Campus, fez a gente levar alguns campeonatos de robótica nacionais, que todo mundo conhece a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica. graças às conexões que a gente tem na Campus, a gente organiza a OBR lá, organiza eventos, e assim, tipo, eu não me vejo, assim, profissionalmente, a importância dela sem o que eu tive na Campus, sabe? Foi muito do tipo, pô, eu vou nesse evento, ver o que dá, e hoje eu trabalho, participei de campeonatos internacionais de robótica, enfim, é uma coisa gigante. Me fala para quantas cidades você viajou com a Campus depois, só nesse network, nesse contato que você nem imaginava que você ia ter. Em 2012 a gente foi em Recife, em 2013 participei, em 2014 já fui para São Paulo, aí depois eu fui todo ano para São Paulo, já fui para a Campus de Minas, eu já fui para as de Brasília, já fui para, deixa eu ver qual que mais teve, Bahia, já vim para quê? Para Natal, não, de Roraima, foi a única que eu não fui. mas as outras a gente está sempre presente. Então, assim, é uma coisa sensacional, porque você passa muito tempo trabalhando e adquirindo conhecimento e você vê, tipo, crianças começando a aprender Arduino, começando a aprender robótica, impressão 3D, que é uma coisa que eu trabalho hoje, e você vê alguém na mesa, é poder passar conhecimento, ter a troca de cartão, e, pô, a galera te liga, visita a empresa que eu trabalho, enfim, é uma coisa fantástica. Eu não sei, gente, vocês perceberam, mas a Campus também dá emprego, você pode não necessariamente conseguir um emprego aqui, mas você ter vindo aqui, ter feito network, ter participado de alguma atividade, ter dado uma palestra, você também está agregando o seu perfil, eu, hoje, sou empregada em uma startup que, a coisa mais, assim, que chamou mais atenção no meu currículo, foi ser uma pessoa que participa do Pilates. A pessoa que me entrevistou falou, de tudo do seu currículo, o que eu acho mais importante é isso aqui. Aí, quando eu fui ver, era a minha participação dentro de comunidade. Então, aproveitem, vocês podem sair daqui com futuros empregos. O próximo exemplo aqui é convidada da casa, dona da casa já, palestrou no ano passado, no palco principal, ela é a programadora mais nova, assim, da área. Não sei se eu sou da área, mas... Emanuele Richard vai contar o seu testemunho. Vai lá, irmã. A paz do Senhor, galera. Brincadeira. Meu nome é Emanuele Richard, atualmente eu tenho 17 anos, e estou no segundo ano da Faculdade de Ciência da Computação. A Campus Party mudou minha vida quando eu participei dela em 2015, 2015, 2014, por aí, Campus Party Recife. Inclusive, essa camisa é de lá, e continua intacta e prestando. E lá, eu fico com meu pai e as minhas irmãs, meu pai é programador, e ele tentou fazer com que eu aprendesse programação muito nova, mas ele me colocou nos cursos de programação para adultos, e foi um desastre. A metodologia não funcionava para mim, e eu me traumatizei. Mas no Campus Party, que eu participei em Recife, eu conheci o Programa E, que ensina programação para crianças por meio de jogos, e lá eles estavam dando picolé. Foco para o picolé, que é o mais importante, né? Mas, ter aprendido programação, e visto que a programação não era um bicho de sete cabeças, como eu tinha visto antes, fez com que muita coisa mudasse na minha vida. Quando eu voltei para Natal, eu fiz o meu primeiro aplicativo com 12 anos, para iOS e para Android, que foi para a oferecência da minha escola. E no ano seguinte, eu viajei pela primeira vez, de avião, e fui para São Paulo, para deixar no PegaPé Experience, para crianças de escola pública, contando um pouco da minha experiência, e como aquilo estava mudando a minha vida. E realmente mudou. Aquele simples ato de uma menina de 12 anos, que estava andando lá na campus, e conversar com adultos sobre o que eles estavam fazendo, mudou a minha vida completamente. De lá para cá, já apareci em vários eventos, já trabalhei em empresa já aqui de Natal e de São Paulo, entrei na faculdade com 15 anos, e estou aí fazendo um pouco, assim, de cada coisa. Mas, assim, não tenho vergonha de conversar com as pessoas. Ninguém aqui vai morder, não sei se você pediu, eu acho. O pessoal aqui é muito simpático, e é muito amigável. E aqui é um ambiente que, assim, eu me sinto muito segura. No começo do ano, eu fui palestrar em São Paulo, e a minha irmã de 13 anos também foi. E nosso pai não foi. Quem foi com a gente? Nossa Senhora Itamonalisa Medeiros, a rainha de tudo aqui, de empreendedorismo. E foi como a nossa responsável. E para você ver, a gente lá, sozinha, mas mesmo assim acompanhada, não correu nada de ruim com a gente, num ambiente que é predominantemente de adultos, e a gente não passou por nada. E hoje aqui em Natal a gente também está de novo sozinha, com a Monalisa, sendo a responsável da... Sozinha entre asas, entendeu? Assim, com certa liberdade. Mas é um ambiente muito seguro. E eu fico querendo muito que outras crianças tenham as experiências que eu tenho aqui. De ver o quanto uma coisa simples, que parece ser muito difícil, pode mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Porque você, estando aqui hoje na campus, eu tenho, assim, certeza absoluta, estou afirmando com convicção, que você vai mudar ao menos a vida de alguma outra pessoa que você conhece. E isso vai causar uma transformação muito grande em você. Obrigada. Valeu, Manu. Boa, Manu. Fazer uma votação para ter um palco Campus Kids. Uma experiência totalmente diferente, gente. É inédito. Aquela jovem ali, ó. Levante-se. É sua primeira campus? Não, né? Conta para a gente o que aconteceu para você hoje. Vamos lá. Meu nome é Tayane Guimarães. Sou recém-formada em jornalismo pelo UFRN. Nos últimos dois anos, eu estive trabalhando com televisão. Trabalhei numa emissora local aqui, bem pequenininha. E aí, na campus passada, eu vim com credenciamento de imprensa pelo veículo lá da faculdade. Esses projetos de jornalismo, coisa de estudante, que junta e faz um portal, um blog da vida para poder vir. Inclusive, eles estão aqui hoje, o pessoal do caderno de pauta. E aí, eu vim, no ano passado, participando da cobertura da Campus pelo projeto da UFRN. E hoje, como formada, eu estou aqui como uma entusiasta de vídeo. Porque, do tempo que eu trabalhei na TV, eu adquiri muita experiência na transmissão de conteúdos ao vivo, as famosas lives, né? Então, tipo assim, hoje eu trabalho numa agência de publicidade com a produção e edição de vídeo e a especialização aí com a transmissão de conteúdo ao vivo. E aí, veja só, amanhã eu estou fazendo um evento lá no Salesiano. E aí, eu estava montando o meu equipamento em casa e, tipo, não estava conseguindo fazer a sincronização de áudio com vídeo. Quando eu entro aqui na Campus, olha ali para trás, tem um estúdio de live. Aí, eu fiz. É agora. Vou tirar todas as dúvidas que eu tenho sobre transmissões e lives. Aí, bati na portinha lá, quem estava lá, acho que era Thales e o Sandoka, Sandeko, Sandeko. E aí, eu fiz assim, pelo amor de Deus, me ajude, que eu preciso tirar essas dúvidas, eu tenho que fazer uma live amanhã de um evento, por favor. E aí, o Thales fez, você já operou vídeo? Eu fiz, sei, mais ou menos, não vou dizer que eu sei totalmente que eu estou aprendendo, mas vamos lá. Ele fez, chegue, senta aqui. Me botou na cadeira e eu fiz a transmissão aqui do Bruno Souza, que foi uma live que foi para o Facebook e para o YouTube dele, o cara falando inglês sobre network e empreendedorismo. Então, tipo assim, eu vim para a campus totalmente para poder curtir que nem vocês aqui como campuseira. Aproveitei o network aqui, vi o stand de live e aproveitei a oportunidade para tirar uma dúvida, que é muito a minha realidade profissional. E, do nada, estou fazendo a transmissão ao vivo lá. E aí, eu fiz. Putz, está tudo certo. E aí, assim, aproveitei para tirar essa dúvida, já peguei os contatos dos caras ali, já me prontifiquei de amanhã estar aqui também fazendo lives ali naquele standzinho. E é uma oportunidade de você ver que você não tem em outro canto. Você nunca imaginou você chegar no evento, bater na porta para tirar uma dúvida e, do nada, olha ali. Olha ali o cara, Bruno Souza ali. Eu fiz a live dele lá. E aí, tipo, eu nunca imaginava que eu ia vir para a campus e, do nada, ter oportunidade tanto de aplicar a minha área profissional diretamente em algo que faz parte do evento, que são as transmissões de conteúdo. Então, tipo, isso é maravilhoso. E certeza que eu vim na campus do ano passado como imprensa, hoje eu estou tendo uma experiência totalmente diferente e certeza que a cada campus, tipo, o pessoal que já foi para vários campos, cada campus é diferente de um da outra. Então, tipo, são experiências diferentes e cada um agrega de forma diferente. Então, certeza, sabe Deus o que eu vou estar fazendo na própria campus. Então, assim, é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem aqui já baixou o aplicativo e está vendo a programação pelo aplicativo da campus? Quem não sabe que existe um aplicativo? Pode levantar a mão. Gente, é um aplicativo, o nome é Campus Party Oficial, com dois Fs. Lá vocês acompanham tudo o que está acontecendo, inclusive o que tem acontecendo nas bancadas. Então, se vocês querem ficar antenados para saber exatamente o que é que vocês vão assistir, usem o aplicativo que está sendo atualizado mais rápido do evento, tá bom? Então, pessoal, todo mundo que está aqui é de Natal. Quem não é? Levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. Você é de onde? Quem levantou a mão? De onde? Você? Perto lá da minha cidade. Você? Uma coisa que é muito legal da Campus Party, e a galera nunca para para pensar nisso, é que, tipo, muita gente que está aqui não necessariamente é de capital ou de cidade grande, mas, sim, vem de cidade pequena que nem eu. Minha cidade tem, acho que, 20 mil habitantes, mais ou menos. E lá, tem um campus universitário, mas poucos falaram sobre eventos, sobre tecnologia. Não é à toa, até que na Campus passada, eu acho que só veio eu e mais duas pessoas da minha cidade. E hoje está tendo, tipo, bem mais gente. Tem gente lá na bancada, tem gente aqui, olha, agora, da minha cidade. Mais uma coisa, assim, que eu tento animar a galera, e que Guiço fala, e que Clara fala, com certeza a Mona Lisa fala. Manu, é, tentem pegar o conteúdo que vocês veem aqui, vocês recebem aqui e levar para a cidade de vocês. Que nem o Clayton fez lá na cidade dele, por exemplo. Ah, mas eu não sei fazer um evento, eu não tenho contato com a universidade, eu não tenho contato com ninguém. Cara, chama os amigos para ir, pelo menos, para um bar ou para uma lanchonete, e comece a conversar sobre isso. Esses amigos já vão animar, já vão chamar mais amigos, do nada você vai estar fazendo meetups e encontros, falando sobre coisas que vocês têm em comum, ou não, pode estar até aprendendo algo novo. E, nisso, vai que sai uma ideia, tipo, de um novo startup, ou que saia uma ideia de um projeto que possa ser levado para a faculdade ou para a sua escola, ou que você possa estar vindo apresentar aqui na campus no próximo ano, ou até em qualquer evento da comunidade que rola aqui em Natal sempre. Então, não hajam que, tipo assim, ah, só tem a campus uma vez ao ano. Não, velho. Quem faz a campus acontecer, somos nós e é vocês. Então, façam isso acontecer na cidade de vocês, e virem exemplo, e tragam mais gente para cá. Ou, se não, levem nós até lá. Tipo, vamos fazer esse network, vamos nos comunicar. Fazer com que esse conteúdo não fique apenas com a gente, mas sim que vá para todo mundo, e que todo mundo tenha esse acesso. É, tipo, é a coisa mais bacana, porque, além de você estar aprendendo, tipo, você aprende mais ensinando do que assistindo o conteúdo, você vai estar conhecendo pessoas que, tipo assim, a maioria da galera que está aqui na campus são acessíveis. Você pode chegar, trocar uma ideia, e, tipo, é todo mundo aberto, assim. Tipo, você vai estar aprendendo e você vai estar ensinando. Eu acho que é a melhor coisa que tem que acontecer na campus aqui. Show. Aquele jovem ali. Uma outra história, que eu falei de profissionalismo, né? Falei de comunidades. Eu vou falar de parceiros. Vocês acham que vocês conseguiriam sair daqui com algum patrocinador para algo da vida de vocês? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Você acha que sim? Olha aí. A gente das comunidades teve, tem até hoje, em Natal, uma experiência incrível, que é desenvolver uma parceria com o Sebrae. Eu não vou falar do que é que essa parceria mudou para a gente, porque a gente tem uma outra representação ali de outra comunidade, do Pong. Alguém aqui conhece o Pong? Olha aí. Quem não conhece, vai conhecer agora. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Nath, tá? Sou um dos ordenadores do Pong. E essa experiência da comunidade com o Sebrae Lab foi muito ótima para o grupo, porque, assim, o desenvolvimento de jogos aqui no Nordeste não é muito bem difundido, você encontra poucas pessoas. E junto com o Sebrae Lab, a gente teve a primeira oportunidade de levar as equipes desenvolvedoras de jogos aqui para a maior feira da América Latina, a Brasil Game Show. E o que foi legal, nessa primeira vez que a gente participou, as empresas foram as que mais tiveram notícia dos seus jogos, dos principais meios de divulgação. IGN, entre, assim, como o principal. Dos cinco jogos que eles fizeram, o review, três eram os três que a gente levou para lá. E, assim, isso abriu muitas portas do pessoal. E, hoje, posso dizer que foi muito enriquecedor também, porque a gente teve o contato, a gente conseguiu vir para a Campus Party ano passado com isso. Recentemente, a gente teve alguns palestrantes aqui também. E foi muito recompensador ver que as pessoas conheceram que, poxa, tem como desenvolver jogos. O Sebrae Lab apoiou esse desenvolvimento e hoje essas pessoas que só conheciam estão palestrando aqui. Então, assim, foi muito enriquecedor. E a gente se conheceu, não é? Porque a gente acabou se integrando como comunidades em toda uma cidade. E eu espero que isso do evento continue, porque a gente só está aqui para falar isso para vocês. Gente, vamos pegar o que a gente está ouvindo aqui e vamos perpetuar por aí. Tem uma última pessoa para dar o seu testemunho. Ela não sabe, porque eu não falei com ela antes. E a palestra dela tem a ver com tudo isso. Mas é Débora. Você vai falar o que é que a campus trouxe para você as comunidades. Conte-nos. Você já viajou aí a Europa, Estados Unidos? As comunidades, acho que como na vida de muitas pessoas aqui, mudou muita coisa na minha vida, né? Amanhã eu vou dar uma palestra e falar um pouquinho sobre isso. Então, se quiserem estar no palco Coders amanhã, de quatro horas, eu vou falar disso mais detalhadamente. mas a minha formação principal não é em tecnologia, né? Eu sou professora. E eventos como a campus, eventos como a Python Brasil, que eu sou bem... Eu faço mais as coisas na comunidade de Python, faço parte do Python também, assim como a Clara. E eventos como a campus, eventos que trazem as comunidades juntas, que fazem as comunidades se unirem, é aí que você vai falar com aquela pessoa que você não conhece, que você vê nos corredores da universidade e nunca falou com ela. E aí você vai descobrir que essa pessoa está estudando a mesma coisa que você e ela pode contribuir no evento que você está organizando. Então, isso só acontece quando você está com as pessoas juntas no mesmo lugar. Às vezes, vocês estão no mesmo prédio e nem se falam. Mas eventos como a Campus Party são esses eventos que fazem você se colocar em contato com as pessoas, como Kardec falou, de ser acessível, e, ei, você aí, o que é que você está fazendo? Então, eventos como esse são... É o que vai fazer a diferença, que você vai conseguir um patrocínio, que você vai conseguir... para um coffee break, para um evento que você quer organizar, ou que você vai se disponibilizar para dar um workshop ou fazer alguma coisa. Porque, às vezes, a gente não se sente confiante ou não quer, acha que não sabe o suficiente, mas a gente aprende muito mais, como Kardec falou, quando a gente ensina. E participar de comunidades, estar aqui, faz com que você tenha essa abertura de fazer isso. Por isso que é tão importante participar de eventos como a Campus. E agora a gente deixa o espaço para perguntas, dúvidas, sugestões. Nada, eu quero falar mais. Então, fala. Não sei se vocês entenderam. Tem bastante coisa a fazer. Mas, vou dar um exemplo um pouco mais forte para vocês verem como é que é um negócio fácil. Eu trabalhei na Campus por um tempo. Por isso que eu estou aqui de chinelo, no palco principal de boa, porque é como se fosse minha casa. Não estou nem aí. Mas, para as pessoas que estão vendo de fora, é uma coisa totalmente... É o maior evento de tecnologia que a gente tem. O Kardec é um exemplo bem legal disso, de como você pode usar esse negócio. O Kardec chegou na comunidade, foi agitando, conversou com o Thales, que não está aqui, que é o gerente de conteúdo. Nessa amizade, nesse network, o Thales apresentou o Kardec para o reitor da faculdade dele. Então, tipo assim, quem é o Kardec para chegar no reitor da faculdade dele e falar assim, opa! Aí, cara, se liga. É assim, assim, assado, não sei o quê. Não é ninguém, né? Para o cara, né? Para a gente, ele é super importante. Mas, e ele do lado do gerente da campus. Isso foi super foda. O cara te deu bola. Estou falando mentira? Te deu moral. Escutou um pouco o que o aluno tinha para dizer. Só com essa amizade, com esse network. E o Thales está andando por aí, do mesmo jeito que tem vários outros gerentes por aí. Diretores super acessíveis. E, às vezes, os voluntários, os collabs também, eles têm algum contato mais forte com alguém e eles podem te apresentar. Então, quem está precisando de um tapa aí, talvez vocês consigam achar alguém aqui. Entendeu? O que eu ia falar também? Hoje ele tirou uma foto com a governadora. Sem querer. Sem querer. Agora, imagina, assim, para a gente, aqui a gente está brincando. A governadora passou ali, tirei uma foto. mas se ele chegar lá na cidade dele, com a foto do lado... Ele está assim, Allan Kardec tira a foto com a governadora. Você acha que ele não vai ter uma moral na cidade dele? Pode parecer engraçado, é super engraçado. Mas imagina o que ele pode mudar lá com essa moral. As pessoas que vão começar a escutar ele lá. Certo? Vai ser totalmente diferente. E aí, com isso, com essa arma, ele consegue mudar o mundo à volta dele. Então, assim, vocês também conseguem. Todo mundo aqui consegue passar perto, consegue um dia chegar e andar de chinelo aqui no palco principal. Ser que nem o Bruno Souza aí que fica dando coach e fica super famoso, entendeu? Todos vocês conseguem isso, é só querer. Às vezes, vocês não vão querer ser palestrante, não vão querer trabalhar na campus porque é suado pra caralho, não é? Mas, talvez, vocês queiram ser empresários e vão achar seus parceiros aqui. Talvez, vocês vão achar outras comunidades que vão fazer vocês crescerem e vão criar outros eventos. Eu não sei se eu posso falar isso. Está gravando, Thales? Está gravando? Nasceu um outro evento quase parecido com a campus lá em Recife. provavelmente de quem estava na campus. Quem viu aquilo lá acontecer estava mais de perto, entendeu como é que aquilo lá funcionava e fez um evento parecido, entendeu? Isso é ruim pra campus, porque aí fica competindo, mas, foda-se, é conteúdo pra todo mundo. É isso que a gente quer. Levar conteúdo pras crianças, levar conteúdo pros idosos, levar, sei lá, conteúdo pra todo mundo e dar oportunidade das pessoas também fazerem isso, né? Porque parece difícil. Um dia, eu estava aí embaixo e olhei e falei, putz, eu quero muito subir nesse palco. E aí, no dia que eu subi no palco, eu falei, caralho, que bagulho legal ali na comunidade, quero sentar nesse chão. Então, assim, a gente vai mudando, mas a gente tem a oportunidade de chegar onde que a gente quer. É só ter vontade. E a ferramenta está aqui, em todo lugar aqui. Beleza? Inclusive, para vocês que são voluntários, colabs, vocês estão muito mais perto da organização. Eu fui voluntário e depois eu virei funcionário. Então, tipo, talvez vocês queiram partir para esse esquema. Talvez não. E o que isso pode ajudar? Vocês têm o contato do Tales mais perto. E o Tales tem o contato da governadora, tem o contato do prefeito, tem o contato do dono da empresa que está patrocinando. E talvez tenha alguma coisa a ver com a área de vocês que ele pode fazer um contato mais rápido. Do que você chegar e bater na porta de uma empresa e falar, ou, me contrata. Então, assim, oportunidade tem demais. Tem demais. É só vocês focarem, tipo, o que eu quero? E quem eu tenho que chegar lá? Networking, é que a gente não vai ter uma imagem, mas pensa vários pontos se ligando, né? Então, a gente só tem que achar os pontos certos, conectar esse network e fazer a mágica acontecer. E, pegando esse momento coaching isso, falando sobre apoios e etc., a gente também pode fazer impactos sociais. Amanhã, meninas, mulheres daqui, a gente tem uma bancada lá, boizinhas arretadas, que é das mulheres de tech, informática, engenharia daqui de Natal e do Grande Norte. Mas a gente também, junto com a prefeitura, 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 ali, prefeitura, a gente fez uma ação, que é assédio não. Então, a gente vai estar com algumas camisas. E as mulheres que estiverem com essas camisas, elas vão ser, não tem a ver com o evento, não é da organização do evento, mas estamos recebendo essa parceria, que a gente pode estar no evento e receber, acolher meninas que se sintam ofendidas em algum momento, que possam ter sofrido assédio durante o evento. Então, é uma forma de a gente estar dentro da campus, fazer uma ação social e deixar isso mais humano, esse contato entre a gente. E quem quiser conversar sobre também, vamos ser todas ouvidos. Então, a campus não é só tecnologia, elas também são pessoas. Então, o nosso foco também vai para essas áreas. E deve ser inerente, deve ser tudo junto, sabe? É importante, é importante a gente conversar, é importante trocar a ideia. É isso. aí agora a gente vai abrir para dúvidas, ou seja, em dúvidas, querem trocar uma ideia, conversar, quer saber alguma coisa, olha, levantou a mão ali. Fiquei com vontade. Ando, é o Clayton, ó. Esse cara que está falando é o Clayton, que falou aqui, é o nosso mestre de cerimônias oficial. Um minuto de silêncio para ouvir o Clayton. Parou, parou, parou. Parou o Clayton. Minha dúvida é, fiquei com vontade de abrir uma comunidade. Como é que eu faço? Nossa, pronto. Você está falando com a pessoa certa. Me diga aí, Clara. Ela é dona das comunidades de Natal e mundo. Não, eu não sou dona de absolutamente nada. Ela é dona de Natal, na verdade. É, ela não é, mas está em todas. Primeira coisa para você abrir uma comunidade, seja humilde. Ela não será sua. Mas você vai transformar ela em algo real, certo? Você quer abrir a comunidade, sobre o quê? Você sabia que tem uma comunidade sobre jornalismos, designers e publicitários? Em Natal. Chama-se Arara Furta Co. Mas se você quer criar uma outra comunidade ou quer participar da comunidade, procure as pessoas que têm o mesmo interesse que você dentro de um evento. Você começa daí. Porque vocês vão discutir o que é que vocês gostariam de trocar de experiência. O que é que vocês sentem falta. Eu, por exemplo, sinto falta de ter evento de comunicação em Natal. Eu não sou da área, mas eu, sinceramente, não vejo tantos. Então, eu acho que está faltando essa propagação de conhecimento. Porque fica lá, preso no nicho, guardado com você, guardado com ela, guardada com ele. E aí, vocês vão fazer o quê? Ah, vou apresentar na faculdade? E o resto da cidade? E o resto do público? E a comunidade? Então, comece daí. Depois, vocês escolhem o nome, fazem a imagem dela e a partir daí é participação. É fazer um banner, é se cadastrar na campus. A campus tem um espaço para cadastrar as comunidades parceiras. E daí é só para cima. Aproveita. Mais alguma dúvida, pessoal? Boa noite. Eu queria compartilhar rapidamente um breve testemunho só para a minha alegria da Campus Party. Porque essa é a minha primeira. E eu estava passando por um período de exânimo na minha área. Eu faço ciência da computação na UFESA. E eu fazia engenharia elétrica aqui na UFRN. Decidi mudar para lá para fazer ciência da computação. Atualmente, estou na organização do Grupo A lá em Mossoró. Minha inspiração, para falar agora, veio por causa da inspiração dessa mesa. Porque, claro, assim como outros meninos que organizam a Pote Livre, foi o meu primeiro contato com comunidades. Então, tipo assim, foi o primeiro momento em que eu vi que a humanidade está viva na tecnologia. E é algo que falta muito dentro do ambiente acadêmico, às vezes, aquelas viseiras que a gente coloca e que participar de comunidades e depois ter a dor de cabeça de organizar a comunidade de uma cidade me fez ver como a gente pode trazer a humanidade para a tecnologia. e hoje, especificamente, na Campus Party, foi fantástico porque essa é a minha primeira. E eu sentei hoje e falei com a minha mãe, não, estou desanimado, o curso está muito pesado e algumas coisas estão batendo na porta enchendo o saco. Não, vamos fazer um projeto aqui, ele sacou o Arduino. Vamos fazer aqui um projetinho. A gente foi fazendo, tal hora apareceu o meu primo, tal hora apareceu um professor meu lá no Mossoró, tal hora surgiu uma galera que eu não sei nem quem é. Ah, começou a todo mundo trocar ideia e o projeto finalizou. Terminamos ali. Então, eu queria compartilhar essa alegria que esse momento e essa mesa especificamente está me reforçando aqui. O meu interesse em ser desenvolvedor de tecnologia e, ao mesmo tempo, uma pessoa humana nesse ambiente. A minha pergunta é como manter o clima de inovação dentro da comunidade? Como evitar que caia a estagnação de ser apenas uma troca de palestras? Mesmo você estimulando mesas redondas em rodas de debate, às vezes, algumas pessoas gostam de... ou não serem confortáveis de deixar de serem elementos passivos daquele ambiente? De ficar só lá, se inscrever, receber o certificado e assistir. Como fazer com que as pessoas se engajem mais como elementos ativos da comunidade? Já que a comunidade, como vocês... Não é minha, não é sua. A comunidade é coletiva. Eu acho que o Kardec tem algo a falar sobre, mas, pegando a ponte que você falou da Ponte Livre, o que a gente faz? Como as coisas têm que ser orgânicas, não é, gente? Pessoas novas vão entrando, pessoas que estão mais tempo vão cansando, vão ficando mais ocupadas. A questão é que a gente pegou a Ponte Livre, que é a comunidade de software livre do Rio Grande do Norte, funcionava na capital e as pessoas vinham do interior para a capital. Que egoísmo, não é? Por que não sair da capital e ir para o interior? Então, a gente começou a jogar essa rede dentro do Estado. Hoje, a gente já tem algumas comunicações de outras regiões do Estado. E aí, o que alimenta é justamente as pessoas, porque as culturas são diferentes. Eu não posso dizer que a comunidade de software livre daqui é igual à comunidade de software livre, sei lá, de Curitiba, de São Paulo. Não vai ser, gente. É outra cultura. Somos pessoas diferentes. E o que a gente mantém é não deixar os eventos morrerem, porque os eventos é onde acontece o encontro, é onde a grande maioria da galera sai da bolha dentro de casa e vai para o evento. E aí, ela tem contato com as pessoas. E aí, elas vão conhecendo pessoas. Então, hoje, o que a gente mantém é o evento tem cinco pessoas, tem três pessoas, a gente faz. Pode ser ralado como for, a gente mantém. Porque se a gente deixar de fazer, morre. Então, estar aqui falando sobre as comunidades, levar um banner, como tem ali na mesa, da Porto Livre, já mostra que a Porto Livre está ali. Então, quem tiver interesse, é só chegar lá. É assim que a gente mantém. só pegar... Vai, vai, vai. Rapidinho, só pegando o gancho. O meu primeiro evento de tecnologia foi da Porto Livre. Eu me senti assim como você, porque eu era da área de computação e eu estava muito desanimado com computação. E uma coisa que eu percebi, isso foi um insight meu, e eu falo para o Gui, isso eu falo para a Clara, eu falo para todo mundo. tente ensinar algo para aquela pessoa e tente que ela passe aquilo para alguém, porque nesse momento ela vai se sentir importante. As pessoas vão para o evento, então elas assistem palestra, engolem o conteúdo e ficam. Massa. Beleza. Mas, faça essa pessoa passar o conteúdo para a pessoa que está do lado, tipo, explique da sua forma para ela. Aí, tipo, ela já vai se sentir importante, então ela já vai querer trazer mais gente para a comunidade, olha, aprende isso aqui. e essas pessoas vão repassando. Assim, a gente tenta manter lá em Caraúbas isso vivo. Todo meetup que a gente faz, a gente não é, tipo assim, submeta a sua palestra. Não. Próxima semana, todo mundo aqui participa, você vai trazer alguma coisa, dê seus pulos. Então, é no meio, tipo, eita, mas aquela pessoa vai se sentir importante e, tipo, ela vai dar o melhor dela para aquilo ali, ela vai se sentir acolhida pela comunidade e vai querer trazer mais gente, porque, olha, essa comunidade me acolheu. Gente, nosso tempo acabou, mas a gente está disponível, podemos trocar ideia, nós estamos ali na comunidade do Gerimundo, boazinhas arretadas, Devolpes RN, não tem só nós, temos, é, tem um LEP com o Gerimundo Valley e, tipo, tem a Monalisa para falar sobre empreendedorismo, tem nós para falar sobre tecnologia, tem a galera do Pong, tem todo mundo aqui, então, só chamar, trocar ideia, nós estamos todo mundo disponíveis e vocês mostraram, eu estou por lá, vamos fazer isso acontecer. Bora! O... O... A CIDADE NO BRASIL